Fala minha rapazi, linda e maravilhosa, vamos agora aprender sobre semelhanças atômicas, se liga só Os átomos argônio 40 e cálcio 40 são, rapazi, jamais se esqueça que isóbaros são átomos que vão possuir o mesmo número de massa, o mesmo azão Já isótopos vão possuir o mesmo número de prótons, o mesmo Z E isotonois apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Como o argônio 40 e o cálcio 40 apresentam o mesmo número de massa, isso faz com que eles sejam isóbaros E é por esse motivo então que o gabarito é letra A de Love, que é amor em inglês Hoje o Cabralzinho sente por você, rapazi E se você precisa de uma plataforma pra aprender química de verdade, acessa professorgabrielcabral.com.br Valeu, rapazi